Já imaginou ser vítima de um furto, acionar a polícia e de repente descobrir que contra você existe um mandado de prisão em aberto? Pois é, foi isso que aconteceu no bairro Jardim Bandeirantes, aqui em Cacoal. E quem vai contar essa história pra mim é o Cabo de Góis. Como que foi essa situação? A vítima acionou a polícia militar por causa de um furto e de repente ele que recebeu voz de prisão. Então, ligaram aqui na nossa central de operações, nos relatando de um furto no bairro Jardim Bandeirantes. Chegando no local, o autor do furto, ele já tinha sido contido por terceiros e o proprietário da residência também se encontrava nesse local. A gente fez contato, o rapaz tinha colocado um alicate no bolso, tentou levar algumas coisas da residência dele, não conseguiu porque foi contido ali. Diante da situação, a gente apresentou a vítima e o rapaz, o autor do furto, na delegacia. Como é de costume, a gente pesquisa o nome das pessoas que a gente encaminha para a delegacia, tanto sendo o autor de crimes quanto vítimas. E a vítima, existia um mandado de prisão em desfavor a ela. Então, diante da situação, foi dado voz de prisão, comunicado ao mandado de prisão que tinha aberto. E a gente apresentou o autor do furto para o delegado de plantão e a vítima foi entregue na casa do albergue. Tratava-se de uma situação no albergue que ele teria que resolver. E ele falou alguma coisa, se ele sabia da ciência desse mandado? Ele não sabia, diz ele que não sabia, ele ficou surpreso na hora, entendeu? Diz ele que tinha uma fiança para pagar, pendente aí, que ficou pendente. E ele não fez o acerto, ele acredita que possa ser isso. Mas, posteriormente, a gente entregou ele no albergue e ficou à disposição da justiça para decidir a situação dele.